A opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída, Outbox, no Microsoft Outlook, no MS Outlook. Então vamos lá, qual é a função da caixa de saída? Letra A, mensagens cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Letra B, mensagens da caixa de entrada, inbox, consideradas spam. A letra C, mensagens de fato entregues ao destinatário. A letra D, mensagens deletadas da caixa de entrada, inbox. E a letra E, rascunhos, drafts, de mensagens que estão sendo preparadas. Pessoal, para entender isso, vamos pegar o nosso Outlook aqui. Olha só, aí eu tenho a imagem do Outlook. Para quem não conhece, o Outlook é um programa cliente de e-mail. Ele é usado para enviar, receber, armazenar e organizar as mensagens de correio eletrônico. E dentro do Outlook, como vocês podem perceber aqui, nós temos várias pastas padronizadas. Entre essas pastas, nós encontramos a caixa de entrada, rascunhos, itens enviados, itens excluídos, a caixa de saída, o lixo eletrônico, RSS feed e pastas de pesquisa. Tudo isso são pastas que existem aqui dentro do Outlook, que eu vou descrever passo a passo com vocês, qual a funcionalidade dessas pastas, certo? Então, vem comigo aqui e acompanha passo a passo. A caixa de entrada é a pasta do Outlook, onde por padrão ficam armazenadas as mensagens que são recebidas. Isso quer dizer que à medida que eu vou recebendo as mensagens, por padrão, elas ficam armazenadas na caixa de entrada. Já o item rascunhos, que é uma outra pasta, é onde ficam armazenadas as mensagens salvas ou inacabadas. Quando eu estou redigindo uma mensagem e eu resolvo salvar essa mensagem, por padrão, ele vai salvar essa mensagem dentro aí da nossa pasta rascunhos. Mas temos mais. Temos a pasta itens enviados. Essa armazena as mensagens que foram enviadas, que de fato tiveram todo o seu ciclo de envio completado, do computador do usuário até o servidor do provedor da conta de e-mail desse usuário. Então, quando a mensagem é redigida e eu peço para enviar, ela inicia o seu processo de envio, e quando ela finaliza esse processo de envio do meu computador até o servidor do provedor da minha conta de e-mail, aí ela fica em itens enviados, por isso aqui são as mensagens enviadas. Já itens excluídos, é como se fosse a lixeira das mensagens, porque são as mensagens excluídas das outras pastas que ficam em itens excluídos, permitindo o usuário entrar e recuperar alguma mensagem que tenha sido excluída. Temos também a caixa de saída. Essa é muito perigosa, porque a caixa de saída não estão as mensagens que foram enviadas. Na verdade, quando eu vou redigir uma mensagem e peço para enviar, a mensagem vai para a caixa de saída e ali ela fica aguardando o término do processo de envio. Depois que a mensagem foi de fato enviada, aí ela sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Então, se está na caixa de saída é porque essa mensagem está aguardando o término do processo de envio, está em processo de envio essa caixa de saída. Temos também o lixo eletrônico, que é uma pasta que serve para armazenar mensagens identificadas como spam, que são mensagens não solicitadas e enviadas em grande quantidade. Então, quando identifica que é um spam ou um potencial spam, ele tenta jogar isso para lixo eletrônico. E temos ainda outras pastas adicionais, como o RSS Feed, que é uma pasta para acompanhar as últimas notícias e atualizações de um site ou serviço de notícias. Temos também a pasta de pesquisa, que até vou sair da tela um pouquinho para vocês visualizarem. Essa é uma pasta virtual que vai fornecer a exibição de todos os itens de e-mail que correspondem a algum critério específico de pesquisa que o usuário tenha escolhido. Por exemplo, eu poderia colocar os e-mails não lidos e aí eu posso entrar ali e exibir todas as mensagens não lidas dentro daquela pasta, mesmo que as mensagens estejam salvas em pastas diferentes. Essa é a ideia da pasta de pesquisa. Então, vamos voltar para a questão. Agora temos subsídio para responder. Ele dizia, assinale a opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída. Letra A. Mensagens cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Perfeito a letra A, porque se está na caixa de saída, é porque está aguardando o término do processo de envio. Quer dizer, o processo de envio ainda não foi completado, como ele sugere de fato na letra A a resposta correta para essa questão. Não é a letra B, porque dizia mensagens da caixa de entrada consideradas spam. Não, essas vão para a pasta lixo eletrônico. A letra C, mensagens de fato entregues ao destinatário. Aí é itens enviados. E a letra D, mensagens deletadas da caixa de entrada. Aí é itens excluídos. E a letra E, rascunhos de mensagens que estão sendo preparadas. Daí é a pasta rascunhos com esse próprio nome. Então, a caixa de saída, de fato, é aquelas que ainda não foram completamente enviadas, que estão aguardando o término do processo de envio. A de América a resposta para a nossa questão. Ok, pessoal? Ok, pessoal.